o galera quem está passando aqui vai fazer a volta vai subir lá em cima daquela outra árvore lá galera se inscreva, bom final de semana e eu vou andando aqui acompanhando as novidades desses bichos vai ter uma aqui no lugar da árvore galera se inscreva no canal, ótimo final de semana e até de repente tchau tchau O que é isso?